Para o evento Debutantes 2018, a anfitriã da festa e primeira-dama do clube curitibano, Laura Fagundes Ramalho, escolheu e contratou profissionais renomados para trabalharem neste grande evento. Confira o vídeo de apresentação desses parceiros que foi lançado no dia 14 de junho lá no Coquetel. Quando a menina completa seus 15 anos de vida, ela inicia um ritual de passagem para a mulher que se tornará no futuro. Em Curitiba, tanto as famílias mais conservadoras quanto as modernas fazem questão de manter a tradição da festa de debutantes. Aqui no Clube Curitibano, esse baile de gala é realizado desde 1951 e a cada ano vem sendo mais modernizado, sempre muito prestigiado pelos parentes e amigos. Para o evento Debutantes 2018, várias novidades estão sendo pensadas carinhosamente e diversos profissionais renomados foram convidados para fazerem desta festa a melhor festa de todos os tempos. Veja quem são eles! Olá, pais, debutantes! Para nós é um prazer recebê-los novamente. Meu nome é Gisele, sou gerente do Departamento Social. Estamos preparando uma programação incrível com atrações especiais para as meninas de 2018. Para nós será um prazer conviver com vocês estes dias, estes momentos e eu espero que vocês escutam bastante. Estamos todos à disposição para o que vocês precisarem encontrem com o Departamento Social. Um abraço e nos vemos em breve. Meu nome é Marcos Soares, sou proprietário da INS Interiores, trabalho com arquitetura de interiores e eventos diferenciados, eventos especiais, como baile de debutantes do Clube Curitibano. É uma honra ser convidado pelo segundo ano, por essa diretoria, pela Laura, pelo Ramalho, de levar o que tem de melhor em projetos para essa noite, que é tão especial para vocês e eu tenho várias debutantes que estão no meu escritório fazendo festa de 15 anos e eu sei como essa emoção faz parte aí do coração de vocês nesse momento. Um beijo grande e logo a gente vai estar juntos. Olá, debutantes, pais e mães. Eu sou o Daniel Katz, fotógrafo. Eu estou muito feliz de ter sido escolhido pelo Clube esse ano para fazer os retratos de vocês. A gente vai se divertir muito. Eu, porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu amo fazer e compartilhando um momento que é tão importante para vocês. Espero vocês lá. Um beijo! Olá, meninas, tudo bem? Eu sou Silmara Haddad, especialista em etiqueta contemporânea. Eu trabalho com esta área, esse assunto tão rico e tão interessante desde 2012 e eu gosto de falar sempre de assuntos muito atuais. Então, uma linguagem direta, da idade de vocês e sem muita frescura, mas algo que vai tornar a vida de vocês ainda mais elegante e muito mais saborosa, só porque vocês vão saber frequentar uns lugares mais diversos, seguras, finas e ainda mais belas. Eu aborto temas como etiqueta mesa, como alguns tipos de traje em alguns eventos e, sobretudo, como ser elegante em 2018 de uma mulher que está começando a desabrochar na sociedade, que vai receber vocês de braços abertos, finas, educadas e elegantes. Eu espero vocês, meninas, daqui a pouco, logo, logo a gente se encontra. Um beijo e arrasem! Oi, meninas! Muito prazer! Eu sou o Ricardo Souza e falo em nome do Grupo Begersson e gostaria de falar para vocês um pouquinho do que a gente está preparando para esse projeto Debutantes 2018. Primeiramente, foi uma grande honra ter sido convidado pelo Clube Curitibano participar desse projeto. Eu tenho certeza que vocês vão adorar todos os eventos que vocês vão participar e vão adorar ainda mais a joia que a gente tem pensado de maneira muito especial para vocês. Pensei aí numa maneira de tentar homenageá-las cada uma com a sua singularidade e para essa data tão especial que é os 15 anos de vocês e acredito e tenho certeza que cada peça vai fazer parte da vida de cada uma de vocês e vai atrair momentos bons, momentos alegres e vocês vão lembrar dessa joia para o resto da vida de vocês. Então, espero revê-las novamente e até mais! Olá, eu sou o Vitor Primeiro, diretor criativo e criador de looks incríveis. Estou muito feliz de ter sido convidado pelo Clube de novo para fazer a produção desse baile magnífico que é o Baile de Debutantes. Ano passado arrasamos e este ano eu quero fazer looks incríveis, super personalizados, de acordo com seus sonhos. Adoraria cuidar de cada uma de vocês com individualidade e personalidade. Então, se vocês querem um visual único, lembrem-se, o Vitor Primeiro está aqui, o Vimax está aqui e eu quero encontrar vocês aqui para a gente criar visuais inesquecíveis para o melhor dia da vossa vida, o Baile de Debutantes. Além de toda a agenda com esses profissionais, ainda estão programadas aulas de valsa, exposições fotográficas, palestras, coquetéis, ensaios, boatinha e curso de maquiagem, com a novidade que este ano as mães também serão convidadas a participar. As debutantes também serão capa da tradicional revista Clube Curitibano do mês de setembro, com reportagens exclusivas e personalizadas. Olá, queridas debutantes 2018 do Clube Curitibano. Para mim é uma grande honra viver esse lindo momento ao lado de vocês. A programação vem cheia de novidades e nós vamos viver juntas os próximos dias momentos mágicos, de muitas transformações, de grandes amizades, de grandes momentos, não só na grande noite do baile, mas em todos os momentos que antecedem essa grande festa. Assim como ocorreu no ano passado, esse ano eu quero fazer aquele convite para que juntas comigo e com as nossas madrinhas, vocês venham participar da nossa linda ação social, que agora vira uma tradição do nosso baile de debutantes. Eu quero que a gente possa, juntas, multiplicar esse grande amor que a gente sente nesse momento de felicidade e que a gente possa levar para aqueles que precisam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa solidariedade. Uma outra novidade que eu quero compartilhar com vocês é que este ano a gente vai poder, juntas, aprender e compreender um pouquinho mais sobre a história do nosso clube curitibano e entender por que que esse nosso baile de debutantes e a nossa própria presença aqui dentro do clube é uma parte muito importante também da nossa história e da história da cidade de Curitiba. É um momento para a gente se conhecer, para a gente compartilhar e para a gente brindar todas essas alegrias desses primeiros 15 anos de muitos que ainda virão. Olá, meninas debutantes do clube curitibano. Vocês são o nosso orgulho e também o nosso futuro. Nós temos uma programação bastante intensa e bem interessante esse ano para vocês, bastante inédita. O ano passado nós ganhamos um prêmio nacional por ter tido uma ação social espetacular no meio do baile de debutantes. Este ano queremos ainda mais, então fiquem atentos às novidades e bem-vindos. O clube é a casa de vocês. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta de hoje. Para ficar por dentro de todas as notícias sociais, culturais e institucionais, é fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode aproveitar também e se inscrever em todos os nossos canais oficiais. aqui no YouTube, ou no Instagram, ou também no Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de